O Brasil é o maior mercado de games da América Latina. Olha, nós estamos falando de 75 milhões de jogadores. Muitos deles passam horas e mais horas jogando. Bom, a gente vai conversar a partir de agora com o jornalista Marcos Freitas, que vai ministrar um destes cursos livres que a Universidade de Passfundo está oferecendo. E olha que bacana o título. Mundos Paralelos do Atari ao Fortnite, a evolução dos games. Marcos, bom dia. Seja bem-vindo ao Café Expresso. É um prazer para a gente te receber aqui. Obrigado. É um prazer também vir aqui falar com vocês. Olha, eu falei aí que são 75 milhões de usuários. Quem são essas pessoas? Inicialmente se imagina que são crianças e adolescentes. Mas não é bem assim. Não, é bem assim. O mercado hoje dos jogadores, a quantidade deles e a faixa etária hoje varia muito. Claro, existem muitas crianças, muitos adolescentes, mas o pessoal da época do Super Nintendo, que hoje tem 30, 40 anos e que começou a jogar quando é criança, continuou. Então hoje o jogador tem a faixa etária. Então a gente está falando aí de um público muito expressivo de adultos. Sim. Que joga videogame hoje diariamente. E até grande número dos jogos atuais, eles são voltados até, tem jogos para crianças, mas os grandes hits, os triple A's, que a indústria chama, são focados para os adultos. Qual é o papel do game, Marcos? Eu acho que o game, além de ser uma expressão, eu acho que, pessoalmente, é uma expressão artística, é uma expressão cultural e ele tem muita importância na parte educativa. Existem pesquisas, por exemplo, que doutores, médicos, cirurgiões que jogam videogame, eles têm uma sintonia, um movimento fino dos dedos, mas apurado. Então na hora dele mexer um bisturi, porque ele passou muito tempo jogando. Que bacana. Ele também, games indicados para a terceira idade, a universidade mesmo tem projetos nessa área, atividades de extensão, em que os próprios idosos aproveitam os games para se movimentar. Então, realmente, a gente está falando de um público bastante variado. Antigamente era muito visto como uma brincadeira, os jogos, e hoje ele é, além de uma indústria, de um mercado muito grande, um entretenimento, tem a questão educativa, a questão... No curso que você vai ministrar, tem ali mundos paralelos. O que é que se quer dizer com isso? O mundos paralelos seria assim, qual é a principal característica dos jogos? O que diferencia um jogo de um livro, de um filme? É a imersão, é a interatividade. Então, mundos paralelos são que ao mesmo tempo você está no mundo real, mas você está mergulhado num velho oeste, num mundo futurista, num cyberpunk, num mundo medieval. Então, você vai para o seu mundinho. E tem todo um aspecto de ganho cultural também, de muita riqueza em muitos games que estão aí à disposição. Sim, sim. Tem vários jogos. No curso eu vou falar também... Claro, existe um universo muito gigante de jogos. Mas eu vou falar, por exemplo, também, eu vou abordar os jogos índios, que são jogos com menos dinheiro, menor orçamento. E de onde que eles se destacam? Na questão artística. Então, ele não vai ter um gráfico super atual, que nem um GTA, um Red Dead Redemption. Mas ele vai ter um estilo de arte diferente. Com bastante conteúdo. Com muito conteúdo, exatamente. E os dois são válidos. Então, é uma expressão artística e é muito válido. De uma riqueza cultural. Você falou aí de um aspecto bem importante, que é o financeiro. A gente está falando aí de uma indústria que movimenta milhões e milhões de reais no Brasil e no mundo. Sim. Até um dado muito interessante, que no ano passado, o campeonato de Dota, que é um dos jogos, um dos M&R mais jogados no mundo, o valor total das premiações era maior que o valor do campeão da Libertadores. Olha só. Então, um time já... Às vezes, as pessoas não têm a noção financeira do que movimenta, não só a parte da produção dos jogos, mas o universo. Então, esses campeonatos... Teve campeonatos que já foram mais assistidos que Olimpíadas na internet. Com tanta evolução, ainda vale a pena jogar o Atari? Ele nasceu em 1977. A gente está falando de 42 anos atrás. Vale a pena, sim. Tem jogos que continuam atuais pela jogabilidade e que foram, serviram de base para tudo que veio depois. Mas, com certeza, tem jogos como River High, que é um clássico, um jogo de navinha, que a gente chama. Se você jogar hoje ele, você consegue ficar uns 30, 40 minutos bem tranquilo, se divertindo, porque a jogabilidade não morre, ela continua excelente, independente do tempo. Quais são os teus jogos favoritos, Marcos? Os meus jogos favoritos são a série Soulsborne, os jogos do Dark Souls, Bloodborne. O Red Dead Redemption está na minha camisa, que é um dos meus favoritos. Metal Gear, que é um jogo de espionagem. Mas eu jogo um pouco de tudo. Mas se eu fosse escolher um agora, sim, que representa tudo de jogo, seria o The Last of Us. Dicas para quem quer jogar bem? Tem que, às vezes, ter paciência. O jogo, às vezes, vai, dependendo do jogo, vai ser o entretenimento, às vezes vai ser um... Um estresse. Vai ser um estresse bem grande. Mas eu acho que tem que ter paciência em tentar entender o jogo também. Isso depende muito do gênero e do estilo do jogo. Mas eu acho que é mais a questão da paciência, porque, aos pouquinhos, a pessoa vai avançando no game. Tudo isso que a gente falou e muitos outros conteúdos serão ministrados em duas noites em Passo Fundo, na semana que vem, nas noites de 9 e 10 de dezembro. Mais alguma informação do curso? Então, o curso, a gente vai tentar abordar essa questão da evolução. Como são duas noites, não é um tempo muito grande, mas o que eu vou tentar fazer é mostrar o máximo possível dessa evolução. De como a gente foi para 2, 3 pixels da tela do Atari, para um mundo de sistemas inimagináveis até o momento, como no Red Dead Redemption. Por exemplo, é a questão da evolução. Que bacana. Inscrições somente até hoje. Terminam hoje. E vai ter sorteios de jogos, então também é uma coisa que o pessoal... Que legal. Essa dica é importante. Vai lá, vai ganhar um joguinho, um joguinho bom. Vai ser o Dark Souls, vai ter o The Witcher, os jogos atuais, que são top de linha. Que bacana. É um prazer conversar contigo, Marcos. Obrigado, Thaís. Sucesso nesse curso. Obrigada.